Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, eita meu Deus do céu, olha vocês arrancaram meu cor essa semana porque eu tive que estudar um dossiê inteiro, um dossiê inteiro pra eu poder falar o assunto de hoje o assunto de hoje é sobre Bravecto, Nexigard e o Simparic, minha gente quando eu tô lendo ali os comentários, a galera sempre fala assim doutora, o meu animal ele tá ou no Simparic, ou no Bravecto, ou no Nexigard mas ele ainda pegou a doença do carrapato, será que essas medicações evitam a doença do carrapato? será que essas medicações são repelentes, evitam a picada, evitam esses carrapatos a subirem no pelo do animal? será que essas medicações elas são elaboradas pra isso, pra essa finalidade? ou essas medicações são elaboradas pra que o carrapato não se mantenha por muito tempo sugando sangue ali na pele? pra que será que serve? uma outra coisa, doutora, será que tem... é uma das perguntas que eu sempre vejo aqui nos comentários é, doutora, será que tem um tempo que o carrapato leva pra transmitir a babésia, a erricha e o anaplasma? quando ele tá lá sugando sangue, será que tem um tempo que leva pra ele transmitir esses patógenos pra dentro da circulação sanguínea do animal? ou é quando ele pica, já começa a beber e na hora já vai liberando? essa pergunta, ela é super frequente aqui no meu canal e eu vou responder tudo isso hoje ainda tem mais, gente, uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante é só através da picada, né? é só através de quando ele tá bebendo ali o sangue que os carrapatos passam a doença do carrapato, né? ou as doenças do carrapato, porque tem mais de uma, né, queridos? tem mais de uma então será que é só pela picada? será que é só quando ele tá bebendo ali o sangue? ou será que tem outro tipo de transmissão, né? que o carrapato faz pra colocar esses patógenos pra dentro da circulação? vocês vão ver comigo tudo isso aqui hoje prestem atenção e vamos lá a nomenclatura doença do carrapato, ela não se adequa somente à herlixiose, gente o carrapato, ele passa trilhões de doenças ele passa bactéria, ele passa vírus, né? então quando o médico veterinário falar assim olha, o teu animal tá com a doença do carrapato tá bom, lindo, mas qual? porque tem babésia, tem anaplasma, tem tularimia, tem apatuzum, né, lindo? tem febre maculosa, e aí, qual é? porque o tratamento pra herlixiose não é igual pra babésia é bem parecido mas parecido é uma palavra, né? e igual é já uma outra palavra, né? parecido não é igual então o tratamento pra um não é igual ao tratamento pra outra então vocês precisam perguntar a gente sabe que os carrapatos, eles transmitem essas doenças do carrapato herlixa, babésia, anaplasma, doença de Lyme, gente todas essas bactérias, a gente sabe que eles transmitem através da picada, tá? é que nem a gente quando a gente vai comer, quando a gente vai beber a gente precisa do quê? a gente precisa de saliva, tá? então a saliva tá ali ajudando pra gente pegar e engolir carrapato é a mesma coisa quando ele tá ali bebendo, né? a saliva tá ali agindo, gente e aonde que as bactérias ficam? as bactérias dessa, anaplasma, babésia, herlixa elas ficam na saliva do carrapato gente, presta atenção em mim aqui, pelo amor de Deus enquanto que o carrapato tá ali bebendo, né? se encaixaçando o que que acontece? o carrapato também vai defecando, tá minha gente? então o carrapato, quando ele defeca ele defeca as bactérias a herlixa, a babésia, a anaplasma ele defeca essas bactérias ali misturadas junto com fezes junto com cocô quando tu tira o carrapato ai, viu o carrapato? beleza, vou tirar ou o cachorro dá uma coçadinha ali o carrapato, puf, cai o buraco da picada fica aberto, tá? e o que que acontece? aquele cocô aquelas fezes que estavam ali contaminadas com babésia, herlixa e anaplasma podem cair lá no buraco tu entendeu? então, a transmissão da doença do carrapato não é apenas através da saliva ali da picada às vezes é através das fezes contaminadas, né? com herlixa, babésia com essas bactérias que ficam ali ao redor do buraco né? vê esse buraco aberto aí aí, né? tá pedindo, né? e aí essas bactérias aí vai lá e cai no buraco aí o animal pega fazer o que? uma outra coisa, gente que é muito importante a gente ressaltar aqui, tá? os carrapatos eles pegam essas bactérias eles adquirem essas bactérias se eles picarem animais infectados então, por exemplo um carrapato que não tenha nada ele não é infectado com nada e ele pica o teu cachorro que tá com herlixa teu cachorro vai passar a bactéria pro carrapato beleza até aí a gente já sabe tudo bem existe uma outra maneira que esses carrapatos adquirem essas bactérias é através da co-alimentação cachorro tá aqui, né? tá aqui o cachorro vem um carrapato que ele é infectado tá? o carrapato ele está infectado a babésia, a herlixa ou anaplasma tá aqui na saliva dele tá? então ele tá infectado então ele vem aqui no cachorro e pica e fica bebendo o sangue tá? ele tá bebendo o sangue beleza por alguma razão esse carrapato não tá mais aqui ele foi embora ele morreu você arrancou não sei ele não está mais aqui vem um outro carrapato não infectado esse novo carrapato ele não tem nada ele vem aqui e pica na mesma área ou no mesmo lugar que o carrapato infectado estava o carrapato infectado que estava aqui ele deixou na pele do animal a saliva dele com herlixa, babésia e anaplasma ele deixou a saliva dele aqui então esse novo carrapato pegou adquiriu herlixa, babésia e anaplasma através da saliva contaminada que o antigo carrapato infectado deixou gente, é aqui que entra agora o simparic o bravecto e o nexigard tá? vamos lá o carrapato infectado quando ele não está se alimentando as bactérias babésia, anaplasma herlixa, borrelia todas essas bactérias estão dormindo tá? ele não está se alimentando então elas estão dormindo elas estão dormindo no intestino do carrapato quando esse carrapato ele vai se alimentar essas bactérias que estão no intestino elas acordam quando elas acordam elas já não vão indo para a saliva e já vai entrando bactéria lá para o corpo do animal não, tá gente? leva um tempo elas acordam, tá? e leva um tempo até chegar a saliva e mesmo quando o carrapato mesmo quando o carrapato se fixa na pele desse animal as bactérias ainda estão no intestino ainda não chegaram na saliva e isso segundo estudos por exemplo, gente na doença de Lyme tá? então um carrapato que tem ali dentro dele borrelha burgdorferi né? o carrapato está ali com a borrelha para ele liberar uma quantidade grande de borrelha para ele atingir uma dose infecciosa para causar a doença de Lyme no teu animal ele precisa de 72 horas então o carrapato está ali olhando para o teu cachorro ele foi lá se fixou na pele do teu animal tá? e após essa fixação ele ainda vai levar 72 horas para liberar muita borrelha no sangue do teu animal então você tem um tempo de 72 horas é aí que o Nexigard o Bravecto e o Simparic entram em ação por quê? porque essas medicações são feitas para matar os carrapatos em até 12 horas tá? então Bravecto, Nexigard e Simparic geralmente essas medicações elas matam os carrapatos em até 12 horas então se matam em até 12 horas e o carrapato precisa de 72 horas para liberar muita borrelha no sangue então na sorte vai dar para a gente prevenir porque não tem como tu pegar e ver que horas que o carrapato foi lá e picar no teu animal tu não tá trabalhando tu tá fazendo tu não tem como saber que horas que ele foi lá picar para tu contar as 72 horas o MENTEM tá? o foco dessas medicações não é não é prevenir a doença do carrapato o foco dessas medicações é manter esses carrapatos o menor tempo ali picando o teu animal é para isso que essas medicações servem e não para evitar a doença do carrapato evita na sorte evita tá? mas não é o foco delas não é o foco do trabalho delas e a Erlisha gente? a Erlisha ela é um pouco mais rápida tá? então o carrapato tá ali olhando pro teu animal pensando peraí gente eu acho que eu vou lá né? então o carrapato foi lá o carrapato que tá carregando a Erlisha Erlisha canis né? pra causar a Erlixiose canina ele tá carregando isso aí então ele olha pro teu animal ele vai se fixar no teu animal depois que ele se fixou ele ainda vai levar três horas ó já diminuiu vai levar três horas né? depois da fixação pra colocar um bocado de Erlisha ali dentro e o Simparic Bravecto Nexigard né? eles atuam né? depois que tomo comprimido eles atuam pra matar esses carrapatos em até doze horas então não tem tempo tu tá entendendo? a gente não tem tempo minha gente tá? porque a Erlixiose ela vem rápido é três horas e a Babésia gente a Babésia tem um tempo aí de 48 horas você tem um tempo de 48 horas então o Carpato tá aqui tá olhando cachorro tá passando ele olhou peraí vou lá o Carpato chegou lá se fixou entendeu? ele se fixou aí você ainda tem um tempo de 48 horas pro 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 a bactéria que tá lá no intestino chegar lá na saliva e coloca doses infecciosas né? na corrente sanguínea do teu animal pra causar a Babésia Simparic Bravecto Nexigard vão atuar em doze horas então vai matar esses carrapatos em doze horas então teu cachorro já não vai ter mais nada tá? então aí dá pra gente tentar evitar né? a Babésia e o Canina já que ela só entra em doses infecciosas 48 horas depois da fixação então a gente ainda tem um tempo aí tá? então o Bravecto Nexigard eles ainda correm ali mais rapidinho do que a Babésia tá minha gente? de novo essas medicações o foco principal delas não é evitar a doença do carrapato e sim fazer com que esses carrapatos fiquem o menor tempo possível no corpo do teu animal então pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo eu espero que vocês de uma vez por todas né? já não tenham mais dúvidas quanto a esse assunto sobre o Bravecto Nexigard se previne a doença do carrapato ou não gente eu tentei sanar e excluir todas essas dúvidas aqui nesse vídeo se não entendeu escreve aqui nos comentários ah doutora mas nessa parte eu não entendi gente escreve que eu explico tudo de novo eu repito tudo de novo tá? o foco o foco aqui do meu canal é que vocês entendam tá? que fique na cabeça de vocês tá? pra entender de verdade esse que é o foco do canal aqui pra não ficar dando uma má interpretação ah o remédio não presta porque o meu cachorro tomou o Nexigard mas ainda tem carrapato andando gente essas medicações elas só funcionam se o carrapato beber tá? se ele beber o sangue do animal tá? não é tocou e morreu não então pra evitar essas más interpretações quanto as medicações como que elas atuam tá? então eu espero ter sanado isso aí tudo né? e os laboratórios eles estão correndo atrás aí pra fabricar essas medicações pra matar esses carrapatos em menor tempo tá gente? porque a única brecha que a gente tem pra gente se livrar desses carrapatos e fazer com que eles não passem essas doenças pros nossos animais é o tempo da fixação até a transmissão essa é a única brecha que a gente tem tá bom? um beijo pra vocês se tiver dúvida escreve aqui não se esqueça de ativar o sininho compartilhar compartilhar e dar o like ai gente me gaguejar no último momento do vídeo né? beijo pra vocês tchau